De frente pro Araújo, nós aqui faz uma atuada Falando dos bons vaqueiros, das festas de vaquejada Realizando o valor desses grandes corredores Das festas de vaquejada Ae, oô! Neste momento eu convido na pista o Cavalheiro Araújo Vem que apresentar o estado do Rio de Janeiro É um chamba disputa final Amando meu DJ Vem na terra pelo Gil Razões Ainda é sigil, trabalha na UJ Recebe a ponta do protetor Passa volta, vem controlando Representando o canal de frente Para a UJ ele vem Representa o Rio de Janeiro Em nome da Gil Razões Já que a perna em vossa e vem Pra ser o campeão Pra fazer valer Segura garotão Rd7 CDs Olá gente, tudo bem aí? Tudo bem aqui? Graças a Deus Estamos aqui no Rio de Janeiro No bairro de Xerém E hoje nós estamos aqui Fazendo uma pequena cobertura De um circuito Rio Vaquejada Na qual O organizador É o Johnny Locutor Daqui a pouco Provavelmente ele vai Falar conosco Mas nós vamos filmar Os bastidores Pra vocês Que estão aí na sua casa Vamos filmar algumas corridas E Desde já Você que não é inscrito no canal Eu te peço Se inscreva no canal Deixe um like Compartilha E nós estamos fazendo Esse vídeo Pra você Vem conosco Olá gente Estou aqui com O organizador O locutor Johnny Ferreira Que também é vaqueiro E o organizador Ele está organizando Esse Rio Vaquejada Aqui em Xerém Como você viu Aí o município de Xerém É um lugar Onde o nordestino Ele se reúne E aqui tem muitos aras Muito parque Então eles continuam A tradição da vaquejada Aqui no Rio de Janeiro E hoje Esse organizador Que também como eu disse É locutor E é vaqueiro Também é um dos campeões Aqui Ele vai falar um pouco Dessa organização Johnny Ferreira Boa tarde meu amigo Boa tarde meu amigo Marcelo Então Essa aqui é a quarta etapa Do campeonato do Carioca É um campeonato Que começou Desde o começo do ano Com várias etapas A gente fazemos aí Uma etapa por mês Cada mês tem uma vaquejada Pontuando no campeonato Essa é a quarta etapa E a final vai ser Lá no Ares Soares Na terceira semana Do mês de De outubro Vaquejada Com mais de 100 mil Na premiação E essa Esse campeonato É É um campeonato Que vem incentivando E a vaquejada Só tem a ganhar Porque 30% De toda vaquejada Só vai por conta Do campeonato Porque Todo vaqueiro O sonho de qualquer vaqueiro Que é seu melhor do ano Ninguém quer ficar pra trás Então A vaquejada Só tem a ganhar Com esse campeonato Então Esse é um circuito Que no final do ano É isso? É Resume Final do ano Resume Aí sai o melhor do ano Categoria profissional Aspirante E a categoria amazona Aí sai o melhor do ano No mês de outubro No Parque No Ares Soares Com 100 mil Na premiação A vaquejada lá E o outubro finaliza É isso? O outubro finaliza E aí no caso Todo ano Tem um organizador Ou você organiza Todo ano, Johnny? Não Esse ano Foi o primeiro O primeiro campeonato Que eu estou organizando O primeiro campeonato Foi esse ano Mas Tenho fé em Deus Que pra o ano Vai ser bem melhor Ano que vem Ô Johnny Nós sabemos que a raiz Da vaquejada É no Nordeste Então Você também é nordestino Correto? Com certeza Eu sou nordestino Então Os nordestinos Se reúnem aqui no Rio Para continuar Com essa tradição Porque o forte É lá no Norte Mas porém Rio de Janeiro Também está se tornando Uma grande potência No mundo da vaquejada É isso mesmo? Explica pra quem está Olhando lá, Johnny Verdade, Marcelo É O centro mesmo Da vaquejada É no Nordeste Mas já aqui em São Paulo Também já está Muito evoluído Graças a Deus Estamos na vaquejada Do Aros Pai e Filho E temos uma grande quantidade De senha Você pode ver aí Em Xerém E semana passada Tem a vaquejada Do Valdir Carneiro Uma vaquejada Também que deu Bastante senha Uma vaquejada Organizada Do começo ao fim Também Ele está de parabéns E vamos para a próxima Deus quiser E é isso aí, gente Então olha só Você sabendo um pouquinho Do que está acontecendo Você que é nordestino Que de repente Pensa e vem para o Rio de Janeiro E como é que vai ficar Minha tradição Da vaquejada Vai encontrar a vaquejada Aqui e dar boa, Johnny? Com certeza Com certeza Inclusive Como eu estou falando aqui Vai ter Para a semana Para o mês Já vai ter Uma vaquejada Dois irmãos Uma show de vaquejada Vai ter outra No Parque Alexandre Arraes E no Ara Soares Que vai ser uma vaquejada Top das top Com 100 mil na premiação Vai ter Muito show lá Com o João Gomes E muito mais Tacito do Acordeon Então você se liga aí Todo mês tem uma vaquejada Aqui no estado do Rio de Janeiro Você que está por fora Se liga aí no canal De frente para o Araújo Que você vai acompanhar Esse campeonato Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Gente Mas eu esqueci de falar O Johnny É locutor O Johnny É vaqueiro Organizador Mas também o Johnny Tem canal no Youtube Como é que é o nome do canal Johnny? Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Agora é Rio de Janeiro Dá acesso aí E deixa o seu like Se inscreve no canal Vamos ajudar Correto? Então ó Você aí Que está vendo esse canal aí Você que está assistindo esse vídeo Eu quero que você seja Grandemente abençoado Eu quero que você se diverte um pouco Você não pode vir na vaquejada? Mas a vaquejada Vai? Vai até você E se inscreve Não se esqueça de se inscrever E dá um like no canal De frente para o Araújo Porque Para incentivar ele está sempre Fazendo esses vídeos aqui Para você assistir Que não pode vir até aqui Valeu Dente Fico com Deus Um forte abraço Camarote do caminhão Do Asa Branca Encontrei aqui uma galera Encontrei aqui um rapaziada Um pessoal Que vai falar de um vaqueiro Muito importante No mundo da vaquejada Vamos lá Ele vai apresentar aqui Um dos melhores vaqueiros do Brasil Eu quero falar aqui Com esse daqui Fala um pouco aí do vaqueiro O nosso amigo Rapaz O mestre Tita Para mim Ele está lado a lado Com o Neco Benezes Com o Celso Vitória Que são meus amigos também Apesar da gente ter pouco contato Então o Tita Para mim Ele vai ser sempre Um dos melhores Eu confio no braço do Tita Como também Meu filho se espelha nele Makeni E sempre correram junto Makeni Esteve nas vaquejadas da Bahia E o mestre Tita Sempre foi um dos espelhos Então galera Vocês estão ouvindo a gente aí Para dar uma força Para o canal De frente Paraújo Vocês compartilham Esse vídeo Porque a família Vaquejada é grande Está em todos os lugares Do Brasil E esse rapaz aqui Que está divulgando O trabalho da Vaquejada Meu amigo Meu amigo demais Pegou uma vez Eu disse Tita Sabe onde é Corro o boi Ele disse Não Ele disse Na missa Aí eu disse Aí chegou Chegou com o boi Estou mentindo Chegou com o boi Uma disputa Que ele chegou E botou Dois boi Dois boi Estou mentindo Tita E chegou Então eu me sinto Normal Como qualquer outro Entendeu Tita Qual foi a Vaquejada Que te marcou Ah Tem várias Uma só Tem várias Vaquejadas Um bocado Em todo canto Que eu corri Eu acho Todas elas Boas Tem algum Desse Vaqueira Que você quer Mandar um Alô Para eles Ah Não Não É o meu amigo Toninho aí Que eu admiro Entendeu Meus amigos Luciano Que dele E o filhota Ali E o filhota É 10 E algum amigo Fora assim Do Rio de Janeiro Que você há muito tempo Não vê Mas já correu com ele Lembra de algum Ah Tem Tem vários Manda um alô Para ele Aí Primeiro O Fabio Baiano Que é o teste Depois A turma Toda A manterna Né Com a turma Toda Para falar De vaqueiros Das corridas De moral Eu falo Aqui No nego Tita Homem Forte Campeão Que aonde Passou Nos Parque Derrubou Os Barbatão Eeeh Oh 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 De 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 Dona Bia A sua esposa Adorada Reuniu Sua Família Nos Campos Das Vaquejadas E aonde E aonde E aonde Deixou Orgulho Pra Essa Turma Animada É Oh 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 In 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 In